Música Hummm, receita italiana, daquelas de encher os olhos. A receita de hoje é de espagueti polpetini, mais conhecido aqui no Brasil como macarrão com almôndegas. O modo de preparo é dividido em duas etapas e os ingredientes são 1 kg de patinho moído junto com 200 gramas de bacon sem a pele, 500 gramas de massa espaguete que é referente a um pacote de macarrão, 500 ml de molho de tomate, alho, pimenta do reino, pimenta dedo de moça, sal a gosto. E quem vai ensinar essa receita maravilhosa de gostosa pra gente é o Alex Graziani. Ele que há 17 anos trabalha como chefe de cozinha, casado com uma italiana, morou na Itália, trabalhou na Itália e trouxe essa cultura aqui pra Goiânia em forma de sabor. Literalmente isso, né Alex? Isso. Vamos fazer aqui hoje uma polpetini, uma tradicional massa italiana com almôndegas. A gente já conhece bem no Brasil. Vamos ver, vamos descobrir os sabores aí. Qual que é o primeiro passo? A primeira dica, na verdade, é que tem que moer a carne do patinho. Pede lá no açougue, a pessoa vai no açougue e tem que moer junto com o bacon. Isso. É o melhor moer junto com o bacon pra a emulsão da carne ficar melhor, ter um sabor diferente também da polpetini, né? Primeiro vamos acrescentar o sal, pimenta do reino e o alho. Três dentes de alho picadinho. Agora vai enrolar. Isso. Agora uma dica importante, a gente molhar um pouquinho num óleo normal ou azeite pra enrolar elas, pra elas ficarem lisinhas e ficarem certinhas, redondinhas. E aí daqui você joga alguma coisa por cima? A gente coloca um pouquinho de azeite, rega com azeite e leva ao forno. Ao forno aquecido, 180 graus, por 25 minutos. Aí depois a gente vai fazer o processo do molho pra servir com a massa. Agora a gente vai pra uma segunda etapa de preparação desse prato. A água já tava aqui na panela fervendo. Tem mais ou menos uns 10 minutos que as almôndegas estão no forno, não é isso? E depois disso a gente vai... Depois disso a gente vai dar o processo de cozinhar a massa, né? Vamos acrescentar na água que já está em ponto de ebulição. A gente acrescenta o sal. E a massa. Um pacote inteirinho de macarrão. A gente vai mexendo ela sempre pra ela não grudar. Pra ela ficar sempre assim, toda soltinha, mais gostosa. Pra dar pra enrolar no garfinho, igual o italiano faz. Agora tem uma dica aqui pra saber se a massa já está no ponto. A gente pega ela e vai tentar dar um nozinho nela. No espaguete está certo. Ele quebrou, então ela não tá no ponto ainda. Certo é não quebrar. É não quebrar. Quando ela não quebrar, ela tá bem al dente, certinho pra servir. Agora vamos lá, pra aquela dica principal. A gente vai pegar a massa, pega um espaguete. A gente vai conseguir dar um nozinho nele e ele não vai quebrar. Que legal! Agora ela tá pronta pra se servir. Então a massa al dente. Pro nosso molho agora vamos acrescentar o azeite na panela já aquecida. Vamos acrescentar o alho, pra ele dar uma douradinha. Esse alho tem sal? Não, não tem sal. A gente não gosta de colocar o sal no ar. O alho já está dourado, agora a gente vai acrescentar a pimenta, dedo de moço. A pimenta é ardida? Ela dá um pouco mais sabor, ela não é muito ardida. E agora o molho? Vamos acrescentar o molho de tomate. O molho de tomate fresco, a gente bateu ele pra ficar bem fininho. Com as almôndegas prontas, cheirinho, ó. Hum, delícia! Agora que elas acabaram de sair do forno, a gente vai colocar elas direto no nosso molho, que já está quente, ponto de abolição. O interessante aqui é cronometrar pra tudo ficar pronto quase que ao mesmo tempo. Isso, pra massa não passar do ponto, o molho tá quentinho na hora de servir também. Agora a gente vai acrescentar a massa, que já está no ponto. Deixa ela escorrer bem pra não ficar muito molhado o nosso espaguete. Agora vamos jogar pra cima aqui, vamos fazer uma bagunça. Sério? Vamos! Só chefe mesmo pra fazer isso. Se eu fizer, vai mais pra fora do que pra dentro. A experiência ajuda um pouquinho nessa hora. Vou nem esperar se eu montar a mesa. Fique à vontade. Comer aqui. Ei, produção, vou falar. Eu gosto desse quadro. Fica a dica, viu? Na hora que estiver lá preenchendo pra cada repórter, manda os de bairro pros outros. E os de comida pra mim. Eu vou comer tudo. Nossa! Popê o quê? Popettini. Popettini. A verdadeira almôndega brasileira. Como é que fala muito bom o italiano? Pagere mangiare. Uma bela pasta italiana. Pagere mangiare. É isso? Sei de italiano não. Sei de comer. Tá top.